Luiz Cadão, ó, ó, ritmado, ritmado, muito ritmado Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o Miguel Vieira, Luzada, Luzada, Luzada Luzada quando chega lá na feta Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Bota, 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 taca, taca, taca Vambora, amor! Tamo a botada, botada, tamo a botada Tamo a botada, botada, botada Tamo a botada, botada, tamo a botada Tamo a botada, botada, botada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 que piroca é essa? DJ Dente um tá colocando, machucando Com o caldo, machucando Pemida, pimida pidoca, pimida, pidoca Ritimado, ritimado, muito ritimado Ela é debochada, quando chega lá na treta Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vambora amor Tamo a botada, botada, tamo a botada Se não esquece, já ouviu falar? Esse é o Miguel Vieira Lançando só da mãe como sempre Botada, 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 botada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 piroca é essa DJ Dentinho tá colocando, machucando minha xerê Bem-me-da, 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 pirocada DJ Dentinho é outra parada, entendeu?